O que é isso? O caboclo entra na UBS, o desinfeliz, para não usar aquela palavra assim, porque minha mãe sempre diz que se você repetir a palavra três vezes numa árvore, árvore seca, de tão ruim que é a palavra, o desinfeliz entra na UBS, além de roubar a UBS, deixa a UBS toda bagunçada. Aí o filho vai precisar de ajuda, não tem UBS para atender o filho do próprio desinfeliz. É para acabar, né? Gabriela, traz os detalhes para a gente. Os suspeitos entraram pelo forro da unidade e arrombaram uma porta. Levaram da UBS 53 do Conjunto Cidadão 5, no bairro Nova Cidade, dois computadores. O furto foi na noite do dia 17 de agosto, num fim de semana em que a unidade não estava funcionando. Quando eles cortaram o alarme, aí nós temos a Ronda. A Ronda veio, mas quando chegou já tinham ido embora. Aí ele bateu o forro, tudinho. Aí nos acionaram, que a gente mora próximo, viemos aqui. Aí a gente no outro dia deu parte na polícia. E aqui durante o dia tem segurança? Não, não tem nada, 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 nada. Pelo temor à insegurança, a unidade está sendo fechada mais cedo, às 5 horas da tarde. A minha filha foi a saudade há 2 semanas atrás, em frente de casa, em frente de casa, 5 horas da tarde. O cara passou na moto, com os dois, passou lá e levou o telefone dela. E a UBS que está a mercê também, Dessan? A mesma coisa, abandonada. Segurança não existe no estado da Amazônia, infelizmente. O morador também comentou sobre a invasão indígena nas proximidades, que aparenta ser perigosa. Uma área federal invadida há quase um ano. Aqui é uma área preservada. Aqui é um cemitério arqueológico. Aqui é um cemitério arqueológico. E cadê o pessoal? Cadê o governo federal? Uma tristeza isso. A gente estava conversando agora há pouco que os criminosos, antigamente, tinham o mínimo de consideração com as unidades que atendiam os filhos deles. Porque o criminoso tem filho. O criminoso gosta do filho, gosta da mãe. Não gosta da mulher e do resto do povo do mundo, né? Mas os filhos, dos próprios filhos, gostam. Aí acaba com a UBS. Aí o filho do bandido vai passar mal? Vai atender onde? Vai obrigar como? Que a UBS está fechada? Vou te falar, olha. A polícia militar informou que a área do Conjunto Cidadão 5, ali nas proximidades da UBS, recebe patrulhamento regular da 15ª Companhia Interativa, com policiamento extensivo, preventivo, inclusive usando viaturas em horários durante o dia, noite e também à madrugada, nas principais vias e logradouros da região. Só que você não pode deixar as viaturas da polícia militar plantadas ali fazendo guarda pessoal, guarda particular. E entenda, tá, minha gente? Quando eu falo guarda particular, eu estou falando que o prédio é da prefeitura. Se quer fazer uma guarda de 24 horas, tem que contratar uma guarda de 24 horas para fazer. Porque a viatura tem a obrigação de fazer a guarda da UBS, de fazer a guarda das casas, da rua, de todo mundo. E não só exclusivamente de uma unidade básica de saúde. Aí a viatura tem que fazer a ronda. Fez a ronda, o bandido vai lá e entra. Como não é da polícia? Isso é política pública, política pública de segurança preventiva, política pública social para evitar que a bandidagem vire bandidagem, né? O Daniel estava falando aqui que eu tinha repetido três vezes a palavra desinfeliz. A palavra aqui não se pode repetir três vezes, eu vou falar só uma agora, porque minha mãe deve estar em casa assistindo. É desgraçado, desgraça, né? Não pode falar essa palavra três vezes numa árvore, que a árvore seca. De tão ruim, mas tem bandido que merece levar uma dessa de vez em quando, viu? Olha só, ainda falando de saúde, prestadores de serviços da saúde da área ali da UPA, Unidade de Pronto Atendimento do José Rodrigues, né? José Rodrigues é o nome, fazem paralisação em forma de protesto, reivindicando pagamentos salariais atrasados. Um dos temas é a fome não espere, pague nossos salários. A Secretaria de Estado da Saúde informou, mesmo enfrentando o déficit orçamentário, tem se esforçado para manter a regularidade dos pagamentos referentes ao ano corrente das empresas que são prestadoras de serviços. A Suzana também informou que está notificando a empresa terceirizada, que nós estamos falando de terceirizada, para poder pagar os funcionários. Onde é que fica essa UPA? Essa Unidade de Pronto Atendimento? Qual é o bairro dessa UPA? Dani, tu sabe pra mim? Lá no Camapuã. A UPA recebeu um nome carinhoso de um funcionário, que era o José Rodrigues. Na época que eu trabalhava na Suzana, ele também atuava por lá. Infelizmente, ele recebeu um diagnóstico de câncer e morreu rapidamente. Hoje, a Unidade de Pronto Atendimento da Saúde recebe o nome do José Rodrigues. Fiquei feliz de ver isso. Mas triste, triste de ver as pessoas sem seus salários, sem os salários delas. Tem que se resolver isso. Se o terceirizado atrasou o salário, encerra o contrato com o terceirizado. Atrasou um dia, encerra o contrato com o terceirizado. O terceirizado não pode ficar recebendo o dinheiro do governo sem pagar o funcionário que é do que ele vive. É mão de obra que eu estou falando, gente. Volta aqui pra mim. Olha só, todo mundo está acompanhando exaustivamente o dilema do presidente da França que está querendo pleitear a internacionalização da Amazônia. E as queimadas na Amazônia permanecem em destaque nacional e internacional. Ontem, nove governadores da Amazônia Legal se encontraram com o presidente Jair Bolsonaro para tentar encontrar soluções para esse problema. Quem fez a reportagem vai trazer os detalhes pra gente? É o Juliano Couto e o Walter Araújo. Vamos ver. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o IPAAM prevê uma situação ainda mais crítica nos próximos meses. Uma área bastante crítica no Amazonas é o município de Apuí, no sul do estado. Lá, pastagens inteiras foram perdidas e muitas famílias nas comunidades afetadas precisaram deixar o local. O IPAAM agora alerta para uma outra região que também está sendo ameaçada pelas queimadas. Com base nesse monitoramento, nesses dados levantados, a gente percebe que há, sim, uma tendência de deslocamento dos focos de calor vindo de Apuí e o Maitá para a Boca do Acre. Além de Boca do Acre, Lábrea e Manicoré apresentam mais de 6 mil focos de calor. 43% dessas áreas são federais. Nas áreas estaduais, as comunidades estão sendo orientadas a evitar o uso do fogo. Evitar de queimar na hora do sol muito quente ou então quando o vento está muito forte. E sempre a gente fala que é, vamos chamar os vizinhos na hora de queimar, porque se tiver um descontrole ali, nós temos pessoas que estão ali para controlar esse fogo. Nesta terça-feira, os governadores da Amazônia se reúnem com o presidente Jair Bolsonaro, que liberou para o Ibama 38 milhões de reais que estavam contingenciados e servirão para combater as queimadas. O Exército Brasileiro disponibilizou 220 homens para as operações na selva. Com repercussão internacional, o grupo dos sete países mais ricos do mundo vai enviar 91 milhões de reais para a Amazônia. Enquanto isso, a placa no meio da mata faz o seu apelo pela preservação da Amazônia. Queimada não é novidade no Amazonas. Inclusive no ano passado a gente já viu que tinha fumaça baixíssima e acabando com a saúde de todo mundo, com problemas respiratórios, irritação nos olhos. Isso não é novidade aqui no Amazonas. A novidade é o presidente lá da França querer tomar a Amazônia. Isso é que é novidade. 12h06. Você viu que ainda há pouco nós trouxemos aqui um homem que tentou agredir a mulher, ameaçou jogá-la num ramal e ela acabou se jogando do carro por causa disso. O Tarcísio Lime está lá ao vivo com ela e vai conversar com ela para dizer para a gente o que foi que ela sentiu, essa agonia que ela passou. Oi, Tarcísio. Oi, Márcia. Exatamente. A gente está aqui com a ex-esposa do Francisco Tiago de Souza, que foi a vítima dessas agressões nesse último domingo. Como foi esse momento de terror agora nesse último domingo que você passou? Foi bastante marcante na minha vida porque realmente eu fiquei muito... Eu fiquei muito tanto na minha saúde porque eu fiquei bastante machucada como mentalmente. Eu estou bastante abalada. Vocês tinham três anos de relacionamento e já tinham terminado fazia três meses, é isso? Isso. E depois que eu resolvi voltar para a casa da minha mãe e me separar, só fez piorar a situação. Ele era agressivo assim desde o começo do relacionamento? Não. Ele foi mudando de um ano para cá, que ele foi conversando a sair à noite, a consumir bebida alcoólica, chegava em casa muito agressivo. Lá no domingo, no momento, você tentou jogar-se do carro para tentar se livrar e depois ali na rua ele tentou atropelar você? Foi assim mesmo? Isso. Quando eu realmente vi que ele ia tentar fazer algo mesmo comigo, eu decidi me jogar do carro. E quando eu me joguei, que eu caí, que eu levantei, ele veio com o carro para cima de mim. Só que logo atrás veio o carro e parou na minha frente e ele foi embora. Então aí quando chegou alguém para socorrer você, ele fugiu do local? Isso. E foi quando ele puxou uma faca, ele sacou uma faca dentro do carro que você percebeu que ia começar ali as agressões? Isso. Eu comecei a ficar nervosa. Depois que ele começou a passar do local que a gente deveria ir, eu comecei a gritar, a ficar nervosa. E ele puxou essa faca e falou que não era para me gritar, senão ele iria me furar ali mesmo. Muito obrigado. Então olha aí, Márcia, esse é o relato da vítima que tem 19 anos, que passou por esses momentos de terror aí no domingo, quando o Francisco Tiago de Souza a agrediu e a ameaçou de morte. Agora ele está aqui na delegacia, já está preso, já teve o seu mandato de prisão, agora vai descer para a delegacia. Volto com você aos estúdios. Obrigada, Tarcísio. Muito obrigada, Tarcísio, que acabou pegando esse depoimento marcante aqui dessa mulher que foi vítima da agressão do marido e que teve, do ex-marido, né? Vamos deixar claro aqui, do ex-marido, teve que se jogar do carro porque ele estava ameaçando a vida dela. Inclusive, ele estava com uma arma branca, com uma faca, dentro do carro, ameaçando a vida da mulher. Então você que tem do outro lado, você viu aí ela dizendo, ele não era assim no início, ele começou a ficar assim. Às vezes o caboclo, desde o primeiro, o espinho, desde o primeiro encontro, já mostra a ponta. Mas às vezes essa ponta vai se formando. Então é muito importante que a mulher tente, antes de mais nada, seja independente. Seja independente. Estudos mostram que a maioria das mulheres ficam com o cara violento porque elas dependem dele. A gente não tem que depender de ninguém. A vida não é fácil para ninguém, não é fácil para os homens também. Só que a gente precisa pagar o mesmo preço que eles pagam para poder ter uma vida organizada e ter uma vida independente deles. Casou, está num relacionamento com o cara, não importa quanto ele ganhe. Não importa se ele tem mais dinheiro do que você, se ele tem o mesmo dinheiro que você, se ele tem menos dinheiro do que você. Você precisa ter a sua independência. Porque daí, minha filha, daí, cabra, né? Eu estou falando com a mulher aqui. Daí, mulher, na hora que tu quiser, acabou o amor, acabou que tu gritou comigo, não estou afim, estou com o projeto de morar em outro lugar, quero ir embora. Tu pega as tuas coisas e vai embora. Acabou. Não tem que ficar à mercê de um cara porque tu depende do dinheiro dele. Vai ter ideia, vai lutar para poder ser independente desse cabra safado. Porque se apanhar, né? Tu apanhava da tua mãe, não apanhava do teu pai, não apanhava. E mesmo assim, se apanhava da mãe e do pai, ainda apanhava com o amor. Agora apanhado, um caboclo que acabou de chegar na tua vida. Três anos de relacionamento? Você acha no direito de te bater? Ah, ninguém tem que bater em ninguém. É bom que se diga. Doze horas, tem que denunciar. Vai lá com a doutora Débora Mafra, essa mulher magra, linda, agora, né? Vai lá na doutora Débora Mafra, vai em qualquer delegacia e denuncie. Não fique com a mulher, com o homem agressivo em casa. Ninguém tem que ser agredido em lugar nenhum, em momento nenhum e sob nenhuma circunstância. Doze e onze. Estou mandando esse cachorro aí para tirar o filho daqui, né? Minha gente, você está com calor? Tu está passando calor esses últimos dias? Agosto é o mês do calor. Agosto, setembro, outubro, né? A gente está vendo queimada aí, fumaça. Ninguém está aguentando calor, o calor está insuportável. Nem cachorro está aguentando calor. Olha só esse cachorro aqui, se aliviando num balde de água. Olha isso, tomando banho de balde, gente. Olha isso, bichinho. Pense no calor. Não está bebendo água, não, minha gente. Ele está molhando a cara de tanto calor que o pobre não aguenta mais. E o calor está ali, pegando fogo ali, ó. Olha o sol ali, ó. Sol ali torrando ali, esturricando ali. Eita, coitado. Está aliviado, gente. Olha, ele está tentando jogar água nele, no copo, mas ele não está conseguindo, coitado. E o dono se divertindo. Olha isso, gente. Olha a agonia desse pobre coitado. Gente, acabou a água. Acabou. Acabou. Olha, tem gente aqui nessa televisão, foi buscar mais água, ó. Foi buscar mais água. Tem gente aqui nessa televisão que queria muito ficar com uma bacia d'água assim do lado. Ricardinho é uma dessas pessoas. Pegue uma foto de Ricardinho aí, para o Ricardinho entender. O Rodrigo Hidalgo está ali, vai já entrar com o Manaus Selvagem, está achando, está curtindo ali, né, Rodrigo? Está curtindo, né, Rodrigo? O Rodrigo está curtindo ali. Pegue uma foto de Ricardinho, que você vai entender por que eu lhe digo, por que eu lhe digo que o Ricardinho também tinha vontade de fazer isso que esse cachorro está fazendo durante todo o dia aqui na TV. Mostra a foto do Ricardinho aí, Gisele. Está puxando, né, Gisele? Aí tu agiliza, né? Pega uma foto do Ricardinho. É claro. É claro, né? Olha, Ricardinho, quando tu voltar amanhã, ao fim dessa semana, sabe Deus quando, tua mesa de áudio está toda bagunçada aqui, viu? Porque o Gisele está tirando todos os áudios do lugar ou do outro. Olha aí, ó. Tu está vendo aqui, gente, quanto cabelo esse pobre coitado tem? Isso dá um calor tão louco nesse pobre desse menino. É por isso que ele está em casa no ar-condicionado hoje, gente. É um calor louco esse pobre coitado sente. Tá bom, já deu. O que é que é agora, hein, Dani? Vambora, vambora chamar a denúncia do WhatsApp. Vem cá. Como é o nome? Acheiévelin. Acheiévelin. Acheiévelin vai colocar agora o que é que está acontecendo lá no WhatsApp. Eu disse que eu ia jogar mais uma enquete aí no Facebook, mas eu esqueci qual era a enquete. Eu estava falando sobre outro assunto aqui no programa e esqueci. Clima de férias? Não vem com essa aqui para cá, não. Clima de férias? O que era a enquete? Não, não era, não. Ah, eu já estou no clima de férias, gente. Vou tirar a férias. Sexta-feira eu termino a semana e aí o mês de setembro você vai ficar contra o apresentador aqui no Agora que eu vou me ausentar no mês de setembro. A gente vai sair para estudar. A gente vai sair para estudar. É importante que se diga. 12 horas e 14 minutos. Cadê o WhatsApp? Põe aqui o WhatsApp para mim. Deixa eu ver o que está acontecendo. Márcia, minha opinião sobre esse vídeo desse cara que forjou um assalto, para mim não era brincadeira, não. Isso aí é treinamento de bandido. Verdade, viu? Concordo. Isso aqui pode ser verdade, sim. Dia desses me assustei em ver um Facebook de um desses bandidos que estão soltos fazendo baderna. Estão soltos por aí fazendo baderna. Fiquei abismada com o tamanho da frieza dessas pessoas. O cara que não valoriza a vida de ninguém e mata num latrocínio, faz tráfico de drogas, quanto mais, tira a tranquilidade da vida das famílias, não valoriza a vida de ninguém. Porque se ele valorizasse a vida da própria mãe e da agonia que uma mãe passa por causa do uso de drogas, ou por causa da bandidagem que eles estão cometendo, eles mesmos sairiam da criminalidade. Olha aí, ó. Segundo aqui o pessoal do Facebook, a notícia que se traz aqui é que eles estão fazendo treinamento para ser criminoso, para ser bandido. Realmente, gente de bem não faria isso. Gente de bem não faria isso. O jovem que está aí de bem, que tem seus sonhos, que quer ser uma coisa na vida, um médico, um advogado, quer ser empresário, quer ser empreendedor, não faz esse tipo de brincadeira, não. Isso aqui realmente não é coisa de gente de bem, não. Concordo com a opinião do WhatsApp aqui. Vamos lá? São 12 horas e 15 minutos, vamos embora para o Emerson Santos, tem mais dicas do Emerson. Vai, Emerson. Hoje é terça-feira, um excelente dia para você, minha amiga, meu amigo. Está almoçando com a família, né? Pois é. Aí você está precisando de um carro, né? De um carro para quê? Para você trabalhar, para ganhar mais dinheiro, um carro para levar as crianças para a escola, você não aguenta mais andar de ônibus, quer trocar, está de moto, mas quer ter um carro. Pois é, eu tenho uma chance, eu tenho uma oportunidade. Chegou o dia para você transformar a sua vida, ter um carrão na sua garagem e realizar aquele sonho que você quer ter o seu carro próprio. Eu estou aqui no grupo Auto Mix, isso mesmo, tradição, qualidade e olha, tem vantagens para você. Paulo, é o seguinte, quero comprar um carro, como é que funciona? Emerson, boa tarde, telespectadores aqui do SBT. É muito fácil, você vem aqui no grupo Auto Mix, venha com qualquer dos construtores de venda, venha fazer o melhor negócio aqui no grupo Auto Mix. Ofertas imperdíveis, 12 vezes no cartão, parcelamos a entrada, pegamos o seu carro usado na troca, melhor avaliação da cidade é aqui no grupo Auto Mix. Então pronto, coloca na tela essa oferta imperdível para você, nosso telespectador, não perder essa oportunidade. Isso, meu, estou falando de oportunidades para você. Esse carrão aqui é o carro do momento, viu? Olha o tamanho, olha o espaço desse carro. O carro, você diz assim, é pequeno, não é pequeno não, olha o tamanho do espaço. Olha aí, desse carrão aqui, não é isso? Esse é o Renault Kwid, ele está com três estrelas, ele está entre os cinco, os carros mais bem vendidos hoje do Brasil, entre as linhas populares. É um carro super econômico, ele está fazendo em média de 14 a 15 litros de combustível. Olha que maravilha, olha a mala, mostra a mala, Leori, olha aí a mala. Essa mala aí dá para você aproveitar o final de semana, levar a mala, levar as coisas para o sítio, para a fazenda. Nós temos, é claro, essa opção para você, esse carro aqui, está quanto? Esse carro aqui está R$ 39,900. Com as condições, você vai ganhar o Insufilme e vai ganhar também o emplacamento de cortesia aqui do Grupo Automix. Então pronto, oferta para você não perder essa oportunidade. Esse carrão você encontra hoje. Corre, 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 corre. Vamos comprar, 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 comprar e economizar. Volto contigo, Márcia. Daqui a pouco vou te falar de um carraço na sua tela. Eu já vi um monte de carrão ali, viu? Eu já vi um monte de carrão. Quero ver o que você vai falar aí daqui a pouquinho, viu, Emerson? Enquanto o Emerson não traz a história do carro que ele vai trazer para a gente, eu vou trazer uma outra para você. Minha gente, um trio foi preso depois de fazer um motorista de aplicativo refém durante uma perseguição policial. Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso. Foi por volta das 8 horas da noite que o motorista de aplicativo, de 62 anos, aceitou uma corrida no bairro Monte das Oliveiras. Teoricamente, seria uma jovem a passageira. Só que quando ele chegou no local, três homens armados o renderam e o colocaram para a parte de trás do veículo. Então eles iniciaram uma sequência de assaltos pela cidade. Só que policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia e foram atrás dessas pessoas. Então, eles conseguiram interceptar esse veículo. Mas eu vou conversar aqui com o Tenente Francisco Batista, que vai contar um pouquinho mais sobre como foi que eles conseguiram prender esses três assaltantes. Não é isso, Tenente? Exatamente. Foi passado via rede rádio, que um veículo no Voyage Branco estaria cometendo roubos nas proximidades aqui da área da 15ª, Monte das Oliveiras. Aí uma viatura avistou esse veículo e pediu apoio das demais viaturas. No caso, no acompanhamento, conseguiu deter esses três elementos nesse Voyage. Mas aconteceu um incidente, esse Voyage acabou batendo em outro veículo, no Honda Civic, onde um dos elementos ficou preso dentro do veículo, os outros dois tentaram fugir, mas foi alcançado pelos policiais militares. E eles estavam cometendo assaltos aí pela cidade. Já tinham conseguido fazer alguns assaltos, né? Vocês conseguiram apreender ainda uns celulares, não é isso? Exatamente. Com eles foi apreendido um simulacro, né? Tipo pistola, mais três celulares, uma quantia de 350 reais, onde com certeza já tinham feito algumas vítimas já nas proximidades das pessoas, né? Já tinham feito roubo já. Obrigada pelas informações, tenente. Então é isso, olha só. Essas pessoas aí tentaram se dar bem, né? Tentaram cometer esses assaltos, achavam que iam se dar bem, mas a polícia mais uma vez conseguiu efetuar a prisão de três assaltantes de motorista de aplicativo. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Amitô. Segundo informações, um deles acabou de fazer o preenchimento labial, tá com o berço inchado, viu, minha gente? Põe aí, gente, a foto do cara. Ele tá parecendo um Simpson, né? Ele tá assim, parecendo um Simpson. Porque, mano, esse preenchimento, olha ali, ó. E a hora que ele sai do carro? Tem hora que ele sai da viatura, da polícia? Porque aparece só o berço, maior que tudo aqui. Os meninos estão dizendo que foi botox. Eu acho que foi uma reação alérgica, a picada de abelha. O que que vocês acham que foi? Se foi do acidente, eu não vou fazer a inquérito que foi do acidente. Eles deram com a cara no painel porque estavam sem sentir segurança no acidente. O que que vocês acham que é? Uma ferrada de abelha, ferroada, né? Vamos colocar aí, ferroada de abelha ou é botox? Botox não, menino. Preenchimento. Botox é para paralisar o músculo. Ou foi preenchimento labial? Coloca aí. Eu lembrei da enquete que eu queria fazer lá no Facebook, a enquete sobre o idoso. Afinal de contas, a gente precisa se prevenir hoje para ser um idoso independente no futuro? Sim ou não? Prefira essa enquete. Coloca lá essa enquete aí, tá? Para mim. 12 horas e 21 minutos. Ah, eu vou fazer aqui um mexanzinho do Avancar. Presta atenção. Tem que voltar, tem que dar ré. Vem aí para mim, tá bom aqui? O Avancar, em parceria com a Nação Rubro Negra, a loja do Flamengo, realiza uma promoção torcedor flamenguista Avancar. Serão dois kits incríveis do Flamengo. Para participar é muito fácil. O cliente Avancar vai ter que... O cliente Avancar... O cliente Avancar vai ter que curtir a foto oficial desta promoção no Instagram do Avancar. Arroba cartão Avancar. Segue o Instagram. Segue o Instagram do arroba Nação Rubro Negra, underline Manaus. Marcar dois amigos e pronto. Já está participando da promoção. Então, regras. Deixar o perfil aberto para poder aferir as regras, tá? Tem que deixar o perfil aberto. Quem é perfil privado tem que botar público para poder conferir lá se você fez tudo. Tem é proibido marcar celebridades e fakes. E a promoção começou na segunda-feira, dia 19 de agosto e vai até o dia 29 de agosto. Os ganhadores serão anunciados no Instagram do Avancar. Fica ligado, fica de olho. E o Avancar sempre fazendo parte de cada momento da sua vida. Use o cartão Avancar porque com ele você só tem a ganhar. Dado o recado, vamos embora para a enquete do Botox. E aí? É Botox ou é ferroada de abelha? Cadê? Não? Peraí, o pessoal está me perguntando. Não, gente. Não? Não, Camila. Não, né? Não, Camila está dizendo que não é. É a foto do homem. Cadê a foto do homem? Põe a foto do homem aí. Põe aqui para mim. Pode botar aqui. Não, não. Pode botar aqui. Põe aqui para mim a foto do homem. Não também? Não também? Ah, está aqui. Minha Nossa Senhora, gente. Ixi, Maria. Embaixo, sabe Deus o que tem na boca desse senhor? Está inchado, viu, minha gente? Aí, Cat, e aí? É Botox? É preenchimento? É Botox? É preenchimento? É ferroada de abelha? Ou foi peia que ele levou do carro? Porque ele bateu com a cara dele, o beijo dele no carro. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Eu sei lá, tá? Eu sei lá, tá? Legenda por Sônia Ruberti